Vai uma dica aí, né? Se vocês forem tocar, tiver uma apresentação aí, tem que trocar a corda pelo menos dois dias antes, né pessoal? Você vai se apresentar na quinta-feira, na terça no máximo você tem que trocar porque as cordas elas levam um tempo, né? Inclusive tem muitos alunos que perguntam pra mim, poxa, acabei de trocar a corda e ela não segura a afinação, né? Isso é normal. Você coloca a corda, aí você aperta, a tendência é voltar um pouco. Você aperta de novo, a tendência é voltar. Ela vai voltando cada vez menos, chega um ponto que ela estabiliza, né? E isso varia de corda pra corda, né? De tensão pra tensão, né? Geralmente tensões mais pesadas elas fixam mais rápido, né? Mas isso vai depender do material, né? Varia muito, né pessoal? Então, eu por exemplo, eu uso a Augustine Regal Blue, né? Que é uma corda que eu uso há vários anos, né? Já testei várias outras cordas, mas é uma corda que eu uso há vários anos e eu gosto muito. É uma corda bem pesada, né? A Regal Blue. E é uma corda relativamente barata, né? É uma corda americana, mas ela custa 10 dólares só, mas quando você vai importar aí é complicado porque tem que pagar, tem imposto, né? Enfim, tem o frete, né? Se você exceder 50 dólares, contando com o frete, a tendência de ser, né? A probabilidade de ser taxada é bem maior. Então, é legal comprar abaixo de 50, né? Se for comprar de fora, de 50 dólares, né? Para não correr o risco de ser taxado, mas enfim. Fica essa dica aí em relação às cordas, né pessoal? Então, a corda ela leva um tempo para segurar a afinação, certo? Então, a corda ela leva um tempo para segurar a afinação, certo?